E eu vou te mostrar hoje como você faz para melhorar a qualidade das suas fotos. É uma plataforma online que você vai fazer isso. Para quem usa aqui o remove.bg, que eu já indiquei para remover fundo de imagem, outros programas gratuitos que também removem fundo de imagem, geralmente ele deixa a foto, não deixa com boa qualidade. Para que você retire o fundo de uma foto, que ela fica com boa qualidade, que são programas pagos. Então é muito interessante para quem costuma usar esses programas gratuitos para retirar o fundo da imagem. Essa minha foto é uma foto que eu retirei o fundo aqui no remove.bg e ela ficou com qualidade, não ficou com qualidade boa, e eu melhorei aqui a qualidade dela. E eu vou te mostrar agora como você faz isso também. Você vai acessar essa plataforma aqui. Let's Enhance, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. Lembrando que você pode fazer o mesmo passo a passo também aqui pelo navegador do celular. Vão ter os mesmos botões, claro que em algumas partes diferentes, porque é um formato para celular. Mas todo o passo a passo, o nome dos botões, vão estar todos aqui, iguais ao do computador. Tem outras plataformas que você consegue fazer isso. Eu testei as plataformas que eu tenho acesso e a melhor, que dá a melhor qualidade na foto, é esta daqui. Você pode cadastrar aqui o seu e-mail ou entrar com o e-mail do Google diretamente. Eu vou entrar aqui e continuar com o Google. Quando você entrar aqui, quando você entrar a primeira vez com o e-mail, vai aparecer aqui em cima, 5 créditos restantes. Ou seja, gratuitamente, para cada e-mail que você entrar, você tem 5 créditos. Você pode melhorar 5 imagens aqui. Eu só tenho 1 crédito restante, porque eu utilizei já 4 vezes nesse e-mail. Lembrando que é por e-mail, tá? Você pode vir aqui, ó, em minha conta. Eu tenho um e-mail aqui, você pode sair e entrar com outro e-mail. Aí, quando você entra com outro e-mail, você ganha mais 5 créditos, tá? É por e-mail que você ganha esses 5 créditos. Então, você pode usar um monte de e-mail aí para ter um monte de crédito. Aqui dentro da plataforma, aqui, eu solte suas imagens, navegue ou importe. Eu vou vir, ó, nessa imagenzinha aqui, para poder importar a imagem do meu computador. Eu importei uma imagem aqui de fundo transparente, que eu retirei o fundo lá no remove.bg, tá? Para você ter a ideia da mudança da qualidade. Aqui você não vai mexer, já vai aprimoramento inteligente. Então, você não mexe nada aqui, porque modifica muito o jeito da foto, tá? Essa parte aqui é muito importante quando você for melhorar a imagem do fundo transparente. É muito importante isso aqui, tá? Você vem aqui, ó, mostrar opções avançadas e vai estar selecionado o formato JPEG. Você vai modificar para PNG. Se você for melhorar uma foto com fundo transparente e você deixar aqui JPEG, quando você fizer o download, essa foto vai ficar com fundo preto. Ela não fica com fundo transparente, como a original. Para que eu baixe ela com qualidade e fundo transparente, eu preciso selecionar PNG. E isso eu estou falando porque eu já testei, eu já baixei em JPEG e fica com fundo preto, não fica com fundo transparente. Então, eu vou vir aqui, tudo certinho, vou iniciar processamento. E vai ficar processando aqui a foto, que é para melhorar. Acabou o processamento, eu venho aqui ou nessa setinha, ou nesses três pontos e faço o download da imagem. Essa imagem aqui, ela é que eu retirei o fundo, que eu não melhorei ela ainda, sem melhorar, tá? Aumentar ela aqui, ó, para você ver bem a qualidade dela. E agora eu vou colocar aqui, aqui eu melhorei. Olha só essa diferença, foquem no meu rosto, Para vocês verem quanta diferença de qualidade que fica essa imagem. É muita diferença, vale muito a pena utilizar esse programa quando necessário. Esse foi mais um vídeo para te ajudar aí. Se você gostou, já dá like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.